Um indivíduo suspeito de comercializar entorpecentes na rua Isbelo de Queiroz Campos, no centro, em Brejo da Madre de Deus, foi detido com drogas pela Polícia Militar do 24º BPM. Durante a ocorrência, uma moto com restrição de roubo também foi apreendida. E quem vai conversar com a gente sobre essa situação será o Tenente Diego. A equipe como de praxe, ela se encontrava realizando rondas na cidade de Brejo, na Madre de Deus. Já tinha recebido certas informações acerca de uma moto com a cor preta, de que essa moto teria sido uma moto produto de roubo. E aí, de fato, quando a guarnição fez a consulta, fez a abordagem, melhor dizendo, e a consulta logo em seguida, foi constatada, de fato, a restrição, que no caso aí foi de queixa de roubo, certo? E também, ao mesmo tempo, foi encontrado com, no caso, o condutor, já que era um casal que se encontrava na moto, foi encontrado com o condutor, o sexo masculino, uma certa porção de drogas. Depois de indagado várias vezes se haveria mais, ele acabou confessando que em sua casa havia outras porções. E aí, diante dessa informação, o efetivo seguia até a residência deles, juntamente com ele, logicamente, e lá conseguiram constatar mais outras quantias de entorpecentes. Então aí a gente teve, no total de saída de objetos apreendidos, tivemos 41 gramas de substância análoga à crack, 1 grama de substância análoga à maconha, e essa moto, que eu já acabei de citar, que era uma motocicleta Honda 125, placa PGE 4E78. Nós temos aí dois tipos de substâncias apreendidas nessa ocorrência, e durante essa situação, esse indivíduo chegou a confessar se ele possui envolvimento com o tráfico de drogas? Mas, de fato, esse detalhe eu não sei precisar no momento. Isso aí, como tivemos informação de que foi lavrado um auto de prisão em flagrante, então essas informações certamente foram, no caso, descritas a nível de polícia civil, detalhadas a nível de polícia civil. Foi possível constatar também se ele possui antecedentes criminais, se ele já é conhecido por parte do policiamento? Também não temos como precisar essa informação, no momento, por parte da polícia militar. Mas, de certa forma, a gente parabeniza o efetivo da polícia militar empenhado nessa ocorrência, que, de certa forma, traz um prejuízo ao mundo do tráfico, aí tirando de circulação, entorpecente, até mesmo uma motocicleta com restrição de roubo. Exatamente. A sociedade, como um todo, acaba ganhando com isso. E é sempre importante deixar claro para as pessoas que estão nos acompanhando, também através do rádio, através das redes sociais, que a polícia militar não trabalha sozinha. É muito importante que a população colabore através de informações, para que as equipes continuem, tirando de circulação indivíduos envolvidos com crime e droga, que também acaba causando outros delitos que são praticados tanto por usuários, quanto por traficantes. Perfeitamente. Não há como a polícia chegar à autoria de crimes, de um modo geral, se não for através de informações. A informação é a base de todo o nosso trabalho. E, para isso, a gente conta, de fato, com o apoio, com a assessoria de cada um, dos indivíduos que compõem a sociedade. Tchau, tchau, tchau.